Fala galera, Edu Oliver aqui, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Quinta-feira, né? Aqui, ó, Coringão venceu 10 dias sem futebol e a expectativa, né, de como essa equipe se comportaria e ontem deu tudo certo, mas dessa vez eu vou ficar mais tranquilinho, com os pés no chão, porque quando ganhou do Atlético Mineiro, todo o torcedor corintiano achou que agora ia, ia se classificar na Libertadores e tal, e depois de lá em diante o Corinthians só decepcionou. Então, calma, Corinthians venceu depois de 10 dias, eu acho que numa quinta-feira aí, o corintiano acordou feliz novamente, o Corinthians fez um bom primeiro tempo ontem, ganhou o jogo do Santos e a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Mas antes da gente já começar a falar do jogo do Corinthians, do Clássico, queria aqui antes mandar um abraço ao pessoal lá da Top Sport, da rádio MC7 lá do Marcelinho Carioca também, ao Rogério, Marcelinho, Tom, cara, todos vocês aí, ontem assistindo o jogo do Corinthians e ouvindo, né, o pessoal lá comentando, falando do jogo, narração lá incrível, o pessoal ontem falava, e a gente ouvindo o jogo e escutando aqui no radinho, né, como antigamente, né, meu vô gostava de falar muito isso, né, olha o jogo e escuta no rádio. Então ontem tava lá ouvindo vocês, um abraço a todos, ao Rogério, ao Marcelinho, parabéns pelo programa de vocês, incrível que eu sou super fã, acompanho demais, tá, o Top Sport, ontem a transmissão lá na MC7, a rádio do Marcelinho, sensacional, vocês arrebentando, e Rogério, te espero aqui, hein, meu amigo, tá mais que convidado pra você vir participar aqui do nosso programa, tô no seu aguardo aí, a hora que você fala aí, Du, consigo ir, as portas estão abertas pra gente poder bater esse papo, falar do Corinthians, falar de futebol, que é o que nós amamos, né, então estão mais que convidados aí, o Rogério e a todos aí da Top FM, pra poder tá participando aqui com a gente, a galera do Top Sport lá, e o Marcelinho Carioca também, um abraço, que é o maior ídolo da história do Corinthians, meu ídolo Marcelinho, tenho muito carinho, muito respeito pelo Marcelinho Carioca, tá bom? Então, queria deixar esse abraço a todos vocês. E agora, falarmos aí do clássico, né, que foi esse jogo ontem, Corinthians e Santos, é um jogo que foi marcado antes, né, desde, antes do seu início, a chegada dos jogadores do Corinthians, lá na porta do hotel, a torcida do Corinthians teve lá pra protestar, os jogadores não desceram do ônibus, acabaram voltando pra São Paulo, então o Corinthians viveu nesse clima de muita pressão, seu Luxemburgo, que até então, não sabíamos o que ia acontecer caso o Corinthians não tivesse vencido o jogo ontem, poderia a pressão aumentar muito mais, e o Luxemburgo, de repente, até perdeu o cargo ali, porque o Luxemburgo, até o momento, não apresenta grandes números, Luxemburgo esse, que eu sempre defendi, que gostei demais da contratação dele, mas que não vem conseguindo fazer essa equipe jogar. E aí, esses 10 dias de paralisação, ontem, pelo menos no primeiro tempo, aí eu não sei o que vocês, torcedores corintianos, pensam, mas ontem, no primeiro tempo, o Corinthians fez uma partidaça, o Biro, jogando muita bola, esse menino, o Juan, cara, o que joga bola esse menino, o Luxemburgo conseguiu colocar ele ali no meio, e ele conseguiu dar volume, consistência, ali, o Fagner, ontem, fez uma partidaça, então, o time todo do Corinthians, ontem, conseguiu jogar muito bem. Até antes do gol do seu Yuri Alberto, ele já tinha perdido gols também, e o Yuri Alberto, aí, conseguindo desencantar, espero que esse menino consiga, daqui pra frente, voltar a fazer os gols, aí, que vai ser muito importante pra ajudar o Corinthians, porque vem numa fase muito ruim o Yuri Alberto, e ontem ele conseguiu fazer gol, ele conseguiu ajudar, o Corinthians venceu, e o torcedor corintiano pôde respirar um pouquinho mais, né, mas até quando o Corinthians ganha, os outros adversários ganham, né, quem diria, ontem, o Bahia ganhou do Palmeiras também, e o Bahia, mesmo ali, conseguiu também encostar ali no Corinthians, né, o Corinthians não conseguiu se desvencilhar um pouco lá da zona da confusão, mas a vitória foi super importante pra autoestima desses jogadores, que viam sendo muito pressionados. Então, agora, daqui em diante, vamos acompanhar pra ver qual vai ser a postura desse time. O segundo tempo, eu já acho que deu uma caída, tá, deu uma caída, foram dez dias treinando, eu acho que a consistência no jogo deveria ter sido maior, o segundo tempo deu uma caída, e o Corinthians conseguiu essa vitória, vamos ver os próximos jogos, não vou aqui, ah, agora, agora, vai, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos brigar aí pra subir no brasileiro, calma, torcedor corintiano, calma. A gente já viu esse filme antes, como eu falei lá no início do programa, né, ganhou do Atlético Mineiro, aquele jogaço, aquela partidaça, todo torcedor corintiano achou que agora ia, e depois o Corinthians não foi. Então, ontem ganhou, foi importante os três pontos, nós vamos acompanhar agora os melhores momentos, mas muito pé no chão, muito pé no chão, porque esses jogadores, infelizmente, essa equipe, ela já mostrou o quanto ela não é confiável. Então, não dá pra se empolgar agora, achar que tudo vai acontecer, esperança nós temos de que essa equipe evolua, mas achar que agora vai, que tá tudo certo, ó, muito menos, muito menos. Ganhou de 2x0, o Santos não tá jogando nada, eu não sei se o Santos, que foi muito ruim, ou o Corinthians, que jogou muito bem, por isso que eu estou falando de acompanhar os próximos jogos, e a grande resposta pro torcedor corintiano, talvez seja a próxima partida do Corinthians, que é fora de casa contra o Atlético Paranaense. Aí nós vamos ver se realmente a postura da equipe mudou, se vai conseguir fazer um segundo jogo muito bom, como fez o primeiro tempo ontem, então eu ainda prefiro esperar um pouco pra ver. Mas o que vale foram os três pontos, o Corinthians ganhou, isso é o que importa, e o Vanderlei consegue ter um pouco mais de alívio pra fazer essa equipe jogar e trabalhar com uma sequência, agora, sem tanta pressão, porque a vitória acaba dando um pouco de alívio. E nós vamos ver agora a vitória do Corinthians e as cenas lamentáveis da torcida do Santos, tá? Jogando bombas dentro do campo, e a segunda vez que isso acontece quando o Cássio tá lá no gol, eles jogam bombas, eles fazem tudo isso, agora vamos ver se a CBF vai punir, né? Porque quando o Corinthians fez os cantos homofóbicos lá no jogo contra o São Paulo, já puniram, né? Embora o Corinthians tá recorrendo aí, mas tomou punição. E jogar bomba dentro do campo, assim como eu disse que o Deverson, que foi agredido, que tacaram o cortador de unha lá no pescoço do Deverson, tem que ser punido, a torcida do Santos também tem que ser punida, o Santos tem que perder mando de campo, tem que fechar os portões pra torcida também, porque foi muito pior, muito pior, porque aquelas bombas lá poderiam ter machucado gravemente alguém, assim como o cortador de unha lá poderia ter pegado no olho do Deverson. Então tem que ser punido, e não é porque é o Corinthians não, quando foi o Corinthians eu também cobrei a punição, e agora eu também vou cobrar essa punição em cima dessa torcida do Santos, que não é a primeira vez que faz isso quando o Corinthians joga lá. Acompanhe aí os melhores momentos e a selvageria da torcida do Santos dentro do gramado depois, com o jogador Cássio do Corinthians, e até com seus próprios jogadores. Acompanhe os melhores momentos e depois a gente volta pra mostrar essas cenas lamentáveis. Aí ó, o primeiro lance do Corinthians, primeiro lance aí do Roger Guedes, depois o juiz acabou dando impedimento ali, mas essa foi a primeira jogada do Corinthians, o Santos pouco criou, o Fagner que jogou muita bola, muita bola mesmo, esse é o Fagner que a torcida do Corinthians gosta, né, comprometido, e tá aí o seu Yuri Alberto perdendo o primeiro gol, que eu xinguei ele nesse lance, eu acho que toda a torcida é do Corinthians, né, fala, cara, não é possível que esse cara não consiga fazer um gol com a camisa do Corinthians, e aí o Corinthians ainda criando, o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, muito bem mesmo, o primeiro tempo, pode ver que os melhores lances de gols na partida foram do Corinthians, e tá aí o lance do gol, né, esse jogadorzaço aí, ó, do Corinthians, que tava aí, ó, com o contrato prestes a encerrar, foi um dos destaques dessa partida, e trouxe aí o Corinthians, a esperança pro torcedor corintiano, joga muita bola esse menino, muita bola mesmo, e o primeiro gol do Corinthians tá aí, ó, e olha que o Yuri Alberto quase perdeu o gol, né, olha o zagueiro do Santos lá, quase tirou, ele quase perdeu o gol, e depois no final da partida, ele até foi ajoelhar lá, atravessar o campo, a gente vai mostrar essa imagem depois, e aí o Santos foi pra cima, nesse gol aí do Mendonça, que tava realmente, a bola bateu no braço dele, e aí algumas pessoas falando, ah, nova regra, mas a regra é clara, se for o centroavante, a bola bateu, não importa se bateu na barriga, no peito, mas bateu no braço dele, e ele é o centroavante, ele levou vantagem, o gol tem que ser anulado, e o gol foi muito bem anulado, e tá aí o segundo gol do Corinthians, gol desse menino, que foi um dos destaques aí da partida, tá, um menino, baita de um menino, que vai ter sequência agora aí, com a camisa do Corinthians, e oportunidades pra poder mostrar seu futebol, contrato renovado, e o Luxemburgo fez certinho, escalá-lo ontem, surpreendentemente no meio, né, ele praticamente jogou no meio ali, e surpreendeu, e jogou muito bem, fez um gol, e deu assistência pro outro, e aí o Corinthians já no segundo tempo, tentando criar umas oportunidades, seu Yuri Alberto, mais uma vez perdendo o gol, ele mais perdeu o gol do que fez, né, porque até o gol que ele fez, ele quase perdeu, e aí já tá, as cenas lamentáveis, né, da torcida do Santos jogando, já, as bombas dentro do campo, e aí tem até uma outra imagem, que tem até áudio, se tiver Eric, coloca pra gente, por favor, que aí, ó, essa parte, deixa aí, rapidinho, os jogadores do Corinthians tentaram ir embora, e pode ver que eles vão ser agredidos, o Roger Guedes vai até voltar ali, né, ali já, já tinha passado, mas, ó, aí já é com os jogadores do Santos, eles não conseguiam descer pro vestiário, o Odair Helman, que tá ali na frente, vai conseguir, né, correr pro vestiário, e os jogadores do Santos só depois, né, estão cenas lamentáveis, né, mas tem outra imagem, com áudio Eric, coloca pra gente, a outra imagem, que é ainda quando o Cássio tá dentro do campo ali, que o Cássio sai reclamando, abrindo os braços, que jogaram ali a bomba nele, coloca as outras imagens pra gente, por favor, isso, aí, ó, cenas lamentáveis, olha o tanto de bomba que eles jogaram, e aí, eu quero ver o que a federação, a CBF, vai tomar de providências, né, eu quero ver o que a CBF vai tomar como providência, se a torcida do Santos vai ser punida, né, quantos jogos vão pegar, né, o Santos que vive o pior momento, eu acho que a molecada do Santos sempre salvou o Santos, sempre salvou o Santos, a molecada sempre salvou, e tem outra imagem aí, que é, depois, repete lá de novo, jogadores do Santos tentando sair, do Corinthians também, é, esse é o pior momento que o Santos vive, porque o Santos todo ano, aí o Santos vem batendo na trave, pra não cair, e a molecada sempre salva o Santos, essa é a verdade, a molecada do Santos sempre salva o Santos, e o Santos acaba não caindo, mas esse ano, é o pior Santos de todos os anos que eu tô vendo aí, o Santos que até tava vindo bem, começou, ganhou um jogo surpreendentemente, mas agora caiu, e se perder o mando de campo, e tem que perder os mandos de campo, e a torcida tem que ser punida também, vai piorar muito mais, coloca as outras imagens lá, Eric, tem outras, é isso, essas daí, aí é o protesto da torcida, e aí os jogadores do Corinthians vão tentar sair, e não vão conseguir, pode ver, o Roger Guedes indo lá na frente, ele é o primeiro que tenta sair, só que eles vão voltar, agora, essa é a imagem que eu queria ter mostrado pra vocês, vão jogar um negócio nele ali, olha lá, e ele não consegue sair também, ele até dá um sorriso ali, irônico, e volta, e aí o árbitro ali, mostrando que não tinha o mínimo de condição, da partida continuar, e aí o técnico Odair Helman, que deixou os jogadores pra trás, porque ele chamou todo mundo ali, repara que ele tá chamando todo mundo pra ir, vamos, vamos, vamos andar, vamos encarar, vamos encarar, e depois ele deixou os jogadores pra fora, e ele foi sozinho pro vestiário, deveria ter voltado junto com os jogadores, tá, pra mim o Odair Helman foi covarde ali, que se dane meu irmão, você deixou os jogadores do Santos na furada, você tinha que ter ficado na furada com eles, não ter corrido pro vestiário, repara que ele vai correr pro vestiário sozinho, olha lá, na hora que vem a bomba, pegam ele ali, ele nem olha pros jogadores mais, e ali ele vai sair correndo, olha lá, ele vai sair correndo ali, vai sair correndo, e deixou meu irmão, os jogadores pra trás, você tá de brincadeira, você tinha que ter ficado lá junto com os seus jogadores, tá, não ter corrido pro vestiário pra garantir o seu, e deixado os jogadores lá, na barca furada, pra mim você foi errado, o Odair Helman foi errado ali, tô com vocês, eu tô com vocês, é na alegria, é na dor meu irmão, se vocês não saem, eu também não vou sair, e aí a torcida do Santos, daí depois já que a polícia subiu na arquibancada, os jogadores conseguiram entrar ali, tá ali ó, o último jogador do Santos passando, aí ó, cenas lamentáveis, e aí eu vou repetir de novo, o seu Odair Helman, técnico do Santos, você tem que estar com os seus jogadores, meu irmão, ninguém falou isso hoje aí na imprensa, né, que você foi o primeiro a correr, e deixou os jogadores pra trás, você tá com os caras na alegria, você tem que estar com os caras na tristeza também, meu irmão, você foi lá e chamou os jogadores, pra caminhar com você, a imagem tá lá, você puxando os jogadores, vambora, vambora, vamos andar, vamos andar, a hora que os jogadores te acompanham, na oportunidade que você tem, você corre pra dentro do vestiário, abandona os seus parceiros, abandona os seus jogadores, você foi um covarde, pra mim, você, Odair Helman, foi um covarde, que você pensou só no seu, e os seus jogadores lá, se os meus jogadores não vão entrar no vestiário, eu também não vou, tô com os meus jogadores, entendeu, aí você vê, e sai correndo, e larga os seus jogadores pra trás, e você tá de brincadeira, meu irmão, tá junto na alegria, tem que tá junto na tristeza também, ali é o momento de pressão, que toda a sua equipe, que você chamou pra caminhar pro vestiário, você abandonou esses caras, tá, você abandonou esses caras, então, pra mim, você foi um covarde, em abandonar e largar os jogadores pra trás, coisa que você deveria ter ficado com eles, e você não ficou, pra mim, você foi um banana, banana, tá, teve mais medo da torcida, tá, que tava ali tacando, podia tá jogando rojão, que fosse meu irmão, eu não ia deixar meus companheiros pra trás, e olhar e ia falar, vocês estão aqui, então eu também vou ficar com vocês, deixa eles jogarem bomba, então vai jogar em todo mundo, porque eu sou o comandante de vocês, e eu tô aqui com vocês, se atacarem vocês, vão atacar a mim também, mas não, né, correu pro vestiário, pro vestiário sendo um covarde, mostrando que é um banana, tá, então, isso que eu tinha pra falar do Odair Helmo, e da torcida do Santos, é o que nós falamos, né, eu quero ver qual que vai ser o critério agora, né, o que que eles vão fazer, né, se eles vão realmente punir, ou se eles vão vir depois, ah, vai recorrer, um jogo só sem torcida, porque essa é a segunda vez que acontece isso, a outra vez que o Corinthians jogou lá, que o Cássio foi quase agredido por um torcedor do Santos, você lembra que o torcedor invadiu lá, pra tentar agredir o goleiro Cássio, já tinham jogado coisas no Cássio, o Cássio sofreu agressão, e ontem de novo, tá, e ontem de novo, a hora que ele foi cobrar lá o tiro, não era nem, não sei se era tiro de meta, que o Cássio foi cobrar, aonde veio a primeira bomba, já tinham jogado uma, só que tava muito atrás dele, ele não viu, a outra, na hora que ele foi bater o tiro de meta, caiu do lado dele, ele até se assustou, foi na hora que ele saiu com os braços abertos, assim, gesticulando, e aí choveu, aquelas bombas lá dentro do campo, porque parecia festa junina, né, festa junina, só que de festa, não teve nada, quem fez a festa foi o Corinthians, que foi lá e ganhou mais uma vez, tá, que não tinha ganhado um jogo fora de casa, um jogo fora de casa e ganhou o Clássico, que agora é o que vai dar aí, fôlego pra esses jogadores respirarem e mostrarem, que realmente eles vão se recuperar no campeonato, tá, e vão se recuperar no campeonato, vamos ver o próximo jogo, e aí, depois do jogo, tem a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, que fala também sobre essas questões todas, nós vamos acompanhar agora, o que o Vanderlei Luxemburgo falou, e depois o Yuri Alberto, pagando a promessa, andando de joelhos, até a outra ponta lá do gramado, pra tirar essa zica, né, Yuri Alberto, que você vinha carregando aí, de não fazer gols, perdeu muito mais gols ontem do que fez, e o gol que fez, quase perdeu também, mas espero que realmente tenha sido, tinha ido embora, essa má fase sua tenha ido embora, que você volte a fazer os gols, porque se voltar a fazer os gols, vai ser muito importante, junto com o Roger Guedes lá na frente, com o Biro, que joga muita bola, com esse menino aí, que joga muita bola também, o Juan, entendeu? Então, o Corinthians tem tudo pra crescer, tá, mas vamos acompanhar com os pés no chão, os próximos jogos, mas, antes disso, vamos acompanhar a coletiva do Luxemburgo, e o que ele fala sobre essa questão, de protesto da torcida do Corinthians antes, da do Santos, enfim, coloque aí o que o Luxemburgo falou, depois do jogo. Eu não dei nenhuma declaração, sobre o que aconteceu ontem, não era porque, não tinha que dar declaração, porque nós tínhamos que estar preocupados, com o jogo, né, então agora, pós-jogo, nós temos que, falar de algumas coisas, que são importantes. Isso. A decisão de voltar ontem, nós conversamos com o presidente por telefone, ele não estava presente, porque ele viria hoje, normal, e, falamos, olha, aqui está com uma dificuldade muito grande, de nós sairmos aqui, tem crianças, e mulheres, e torcedores, de torcidas, organizadas, mas tem torcedores também, que foram lá, simplesmente para poder pegar um autógrafo, tirar uma foto com a gente, e se nós descêssemos ali, a polícia militar hoje falou que, que tinha segurança, mas nós, dentro do ônibus, estávamos nos sentindo desconfortáveis, por quê? Se quebra um vidro, se nós descêssemos ali, e sai um conflito, crianças, senhoras, mulheres, poderia causar uma coisa muito desagradável, e nós tivemos bom senso, de voltarmos para São Paulo, acabar com o tumulto, voltamos, para a nossa concentração, concentramos, descemos hoje, com a polícia militar, fazendo a nossa segurança, chegamos ao estádio aqui, para jogar, e jogamos o jogo de futebol, que é o que tem que chegar, dentro do campo de jogo. Então, lamentar, porque, às vezes, esse pessoal dá uma sossegada ali, às vezes, as pessoas falam tantas coisas, como falaram aqui, que nós, o presidente, não queria que nós jogássemos, não existe isso, né, e alguém fica inventando coisas, como se factórios, como se fossem realmente fatos concretos, e criando uma situação desagradável para nós. Então, só temos que lamentar, porque os jogadores, não jogaram o jogo, foi por causa de ontem, nós voltamos para São Paulo, nós ganhamos o jogo, porque nós treinamos dez dias, nos preparamos para um jogo difícil, fora de casa, contra adversários. O que nós queremos, que o futebol precisa, na grande verdade, e vocês são os percussores disso, porque a nossa voz chega através de vocês, a todo mundo. Nós queremos paz, paz para trabalharmos. ou você acha que uma pressão vai fazer você ganhar, ou uma porrada vai fazer você ganhar, que para você ganhar é trabalho, ao longo do tempo. Uma competição, ela não termina, que nem a gente vê as críticas, começou o campeonato com três rodadas, já está na zona de rebaixamento. Mas caramba, nós temos umas 35 rodadas pela frente, como é que você pode determinar, aquilo que vai acontecer, em três rodadas? Quantas pessoas se equivocarem, em análise precoce, de falar que fulano vai ser campeão, o outro vai ser cair, o outro não vai, muda a coisa todinha. Acho que esse bom senso, precisa desistir do futuro, futebol e ter paz para nós trabalharmos. Porque quantas vezes vocês viram pessoas que vão, porque nós somos ídolos de alguém, vão aos hotéis, vão ao centro de treinamento, vão encontrar com a gente na rua e de repente sofrem agressões desnecessárias porque alguém cismou de apelar, de fazer pressão através da violência. Não existe isso. Essas pessoas que nós somos ídolos, eles querem tirar uma foto, e uma foto dura 10 segundos, não mais de 10 segundos, e a pessoa vai embora contente. Infelizmente, ontem, o bom senso fez com que nós voltássemos para São Paulo e pudéssemos descansar e voltar para o jogo hoje. E a outra coisa que eu vi, vou me referir a ela porque eu vi, por acaso, na internet, a gente fica vendo, foi na Marília Ruiz, que ela fez um comentário sobre violência, que aconteceu com a gente ontem aqui. aí alguém meio desavisado, que são os internautas hoje, isso repercute, falou que aquilo que nós tivemos ontem não foi nada de pressão. Aí mostraram um vídeo da torcida toda do Corinthians pegando o ônibus, cercando o ônibus do Corinthians, era o ônibus do Corinthians, e dando porrada com bandeira, com isso, aquilo ou outro. Quer dizer, essa pessoa simplesmente achou que aquilo ontem não era uma coisa que nós teríamos que descer para criar uma confusão, porradaria, briga, alguém se machucar, e mostraram que aquilo que lá atrás aconteceu é que a violência, cada violência é violência independente se ter muita ou menos pessoas. Então a gente tem que lamentar tudo isso, dizer que é ruim para o futebol, a imagem do futebol brasileiro fica sempre arranhada com respeito a isso, e vocês da imprensa, a gente respeita, mas são as pessoas que vão fazer essa coisa mudar, porque nós não conseguimos chegar à casa das pessoas se não for através de vocês. Nós vamos criar bom senso, ou senso, seja lá o que for, se não for através de vocês. Então era isso que eu queria falar, dizer que nós voltamos e foi uma decisão sábia para evitar qualquer tipo de problema. O que nós vimos hoje, lamentável, eu já trabalhei aqui na Vila Belmiro, lamentável, quem sai prejudicado é o clube, quem saiu prejudicado com falas homofóbicas foi o Corinthians que perdeu o mando de campo, estão tentando transformar. Então isso tudo, tem que colocar em conta, tem que saber como é que funciona isso. Então é lamentável você ver isso aí. O Fluminense, um mês e meio atrás, era a sensação do futebol brasileiro. Um mês e meio depois, passou a não prestar, invade por cima, dá uma porrada em jogador, faz isso aqui, caramba, o que é isso, rapaz? Onde é que nós vamos parar? Nós só queremos... Está aí o Vanderlei Luxemburgo e eu vou um pouco na contramão de algumas falas do Luxemburgo. Vou na contramão um pouquinho disso daí. Primeiro lugar, quem joga no Corinthians, Luxemburgo, tem que estar sujeito à pressão sim. E aqui ninguém está defendendo violência de bater em jogador. Mas a pressão sempre existiu. Pergunta lá para o Edilson Luxemburgo em 98, o que foi pressão dentro do Parque São Jorge, quando o Corinthians perdeu lá a Libertadores para o Palmeiras. Então, o que a torcida do Corinthians fez na chegada do ônibus, meu irmão? É time grande. Tem que ter pressão sim. Tem que ter pressão sim, tem que ter cobrança sim. É que nem eu estou falando, eu não estou defendendo a violência, quebrar o ônibus, tacar pedra, e não aconteceu. Não aconteceu. Então, vocês voltaram, mas isso é o Corinthians. O Corinthians que vem aí desde o começo do ano decepcionando o seu torcedor. o ano inteiro, mais da metade do ano, fez dois jogos e meio bom, que até então só tinha jogado bem contra o Flamengo, o segundo tempo contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. Tinha feito dois jogos e meio bem. Como que você quer que o Corinthians não tenha pressão? Você acha que a torcida do Corinthians, ela é só aqui em São Paulo? A torcida do Corinthians é no Brasil inteiro, meu irmão. Então, a pressão vai existir. E a torcida do Corinthians que foi recepcionar vocês lá na chegada do ônibus no hotel, é a torcida do Corinthians de Santos, meu irmão. E eles foram cobrar e tem o direito de cobrar sim, tá? Então eu vou na contramão de muitos que não tem coragem de falar, só que aqui, meu irmão, além de tudo, eu sou corintiano. Amo o Corinthians como muitos aí amam, como toda a torcida do Corinthians, amo o Corinthians. Então a pressão, ela tem que existir sim, tá? E ninguém tá defendendo aqui pra dar porrada no jogador, mas tem que ter cobrança sim. E o que vocês sofreram lá realmente não foi nada, Luxemburgo. Não foi nada. E aí você veio com esse papo, as pessoas estavam lá porque queriam tirar uma foto com a gente, somos ídolos de outras pessoas. Quantas vezes vocês desceram e descem do ônibus e passam pelo torcedor e nem tirar foto, tiram. E aí você falou que a foto dura 10 segundos, dura até menos de 10 segundos, só que várias vezes jogadores do Corinthians não fizeram isso. Na Copa do Brasil mesmo, o Corinthians foi jogar fora. A gente falou aqui num dos programas que os jogadores desceram do ônibus, as pessoas praticamente lá dormindo lá a noite toda de madrugada esperando o time chegar pra tirar uma foto e os jogadores passam com o fone de ouvido. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas, dessa arrogância desses jogadores. E aí você vem falar que uma foto dura 5 segundos, coisa que vocês não fazem. Na maioria dos jogos esses jogadores descem com o fone de ouvido aqui no ouvido, passa pelo torcedor e não tiram uma foto. Então não vem com esse papinho furado não, Luxemburgo. De que as pessoas estavam lá porque queriam tirar uma foto como se vocês fossem abraçar todos os torcedores que estavam ali. Compre essa ideia sua quem quer, tá? E jogar no Corinthians é pressão, meu irmão. E a torcida tem que cobrar sim, tá? O time estava lá praticamente afundado na zona do rebaixamento, já tinha perdido o Paulista da forma que perdeu, já foi eliminado da Libertadores da forma ridícula e melancólica como foi. Afundado no Campeonato Brasileiro e você queria o quê? Que a torcida do Corinthians não fosse? A torcida do Corinthians tem que ir sim, tem que cobrar sim, meu irmão. E o Corinthians é isso, é pressão. E se não aguenta pressão, pede pra ir embora do Corinthians. Tá? Pede pra ir embora, ó, vaza do Corinthians, jogadores pé de rato, que tem um monte lá. Porque não é porque ganhou do Santos ontem, que agora pronto, virou o melhor time do mundo. Continua sendo um bando de pé de rato que tem que mostrar muita coisa. Tem o pior presidente da história que chama-se Duílio Monteiro Alves, que é um banana. Tá? Então não tá nada certo porque ganhou o jogo ontem não, meu irmão. Vocês têm que fazer os 45 pontos é pra fugir da zona do rebaixamento, pra espantar esse rebaixamento de vez e brigar na Copa do Brasil de igual pra igual. Pelo menos contra o América Mineiro, pelo menos contra o América Mineiro. O mesmo América Mineiro que vocês já perderam aí recentemente. O mesmo América Mineiro. Só que a postura da equipe ontem no primeiro tempo foi sensacional. Então a pressão resolve sim. Tá? E não é... E aí eu volto a repetir, não é dando porrada na cara do jogador. Ninguém tá aqui levantando bandeira pra agredir o jogador, pra quebrar o ônibus, pra dar pedrada em ninguém. Não. Mas cobrança, meu irmão, de um cara chegar lá olho no olho e falar você vai jogar bola assim, você tem que jogar bola. Porque esse torcedor, esse mesmo torcedor que tava lá ontem na porta do hotel, é o mesmo torcedor que viaja nas caravanas, que passa dias fora pra acompanhar vocês lá, que muitas vezes sofrem emboscada na estrada, que muitas vezes toma borrachada da polícia antes de entrar no estádio, que sofrem agressões dentro do ônibus quando a polícia muitas vezes entra pra revistar. isso vocês não sabem, né? Só que, por isso que eu falo, hoje na televisão tem um monte de comentarista e ex-jogador de futebol que falam daquilo que eles viveram como jogador, né? Analisam o futebol daquilo que eles viveram como jogador. E eu, como torcedor, meu irmão, tenho uma visão diferente da de vocês. E eu respeito a de vocês. Só que a nossa também tem que ser respeitada. Porque eu sou comentarista esportivo, sou apresentador do programa, mas também sou corintiano e sei o que a torcida do Corinthians passa. Sei o que a torcida do Corinthians sofre. Tá? Principalmente quando vai jogar fora. Final da Copa do Brasil contra o Flamengo lá, mais de três horas e meia preso numa estrada, segurado lá pela polícia, revistando todo mundo, muitas vezes dando borrachada na torcida, fazendo o torcedor passar horas lá, exausto. Isso vocês não sabem o que a torcida passa. Então esse torcedor que vai lá pra cobrar, ele tá no direito dele. Isso nós estamos falando de joguinho aqui no Rio de Janeiro. Tá? E quando o Corinthians vai jogar fora? Vai pra Brasília, vai jogar em outros lugares mais distantes, que às vezes vai pro Ceará, vai pra Fortaleza, que esse torcedor passa três dias dentro do ônibus, na caravana. Tá? Às vezes só com o dinheiro ali pra poder e mesmo ver o jogo, se vira pra comer, faz rateio lá, se ajudam pra poder comer, tudo pelo amor ao Corinthians. Esse torcedor, ele não tem o direito de cobrar, né? Ele só tem que ir lá pagar o ingresso e dane-se, né? E dane-se, então tem que cobrar sim. Vocês têm que jogar bola, meu irmão. Vocês têm que ter mais raça. Vocês têm que dar mais amor à camisa do Corinthians, bater no peito e assumir que vocês jogam no Corinthians. Tá? Então o torcedor que foi lá cobrar na porta do hotel, parabéns! Porque a pressão funcionou sim. Tá? E funcionou e eu vou sempre dizer, tem que cobrar. Quando precisar ter o cara a cara com esses caras, tem que ter a cara a cara sim. E eu tô indo na contramão do que muitos aí na mídia defendem, né? Porque falam, não, porque é um absurdo, porque torcedor, igual o seu espínpulo lá falou, né, num dos últimos programas lá da Transamérica, ele veio falar, é, esses torcedores devem estar todos com as suas empresas em ordem, devem estar todos com as suas empresas funcionando perfeitamente, querendo chamar o torcedor de vagabundo, tá? Querendo chamar o torcedor de vagabundo e muitos dos torcedores que foram lá, o seu espínpulo, você que se julga aí, o sábio, né, porque é muito fácil ficar aí na sua Land Rover, aí, né, é muito fácil ir lá só apresentar o seu programa. Vai lá ver o que esse torcedor passa, meu irmão. Vai lá ver o que o seu torcedor passa. Muitos largam até o emprego pra poder ver o Corinthians. Sabe por quê? Porque isso é o amor pelo clube. Pra vocês, pode ser idiota, mas o torcedor corintiano que ama o clube de verdade, ele faz esse tipo de coisa. Ele deixa de trabalhar, ele perde muitas vezes um dia de trabalho, ele deixa de pagar uma conta na casa dele pra poder ver o Corinthians jogar, ele deixa até o relacionamento dele se ele tiver que largar, ele larga e nós vimos isso no Japão quando o Corinthians foi pro Japão. Teve gente que largou até casamento, festa de casamento preparado, o cara largou o casamento pra ver o Corinthians no Japão, meu irmão. Isso é a torcida do Corinthians. Faz essas loucuras todas pra poder ver o Corinthians. E aí você vem insinuar que esses torcedores são vagabundos? Então, eu não vou falar aqui o que eu penso, porque pra mim você, cara, você é um cara que não representa, nem corintiano você é. E aí você quis falar da torcida do Corinthians referindo aos caras do Gabiões que foram lá no CT no dia conversar com os jogadores como se eles fossem vagabundos. Porque você falou isso no seu programa. Você também vai desmentir que você não falou, você jogou nas entrelinhas. Estão todos com a sua vida financeira resolvida, suas empresas estabilizadas, querendo insinuar que o torcedor era um vagabundo. E você, cara, é um babaca de ter falado isso. Pra mim, você é um babaca e eu falo aqui e não tenho problema nenhum. Pra mim, o Espínculo é um babaca. Você entendeu? Porque ele fala daquilo que ele não conhece. Então, respeita o sentimento do torcedor corintiano. Respeita a torcida do Corinthians. E quando a torcida estiver aqui no CT, não é porque estão indo lá porque são um bando de vagabundo, não, meu irmão. Muitos trabalham, tá? Eu mesmo já estive em porta do CT e não sou vagabundo e trabalho, meu irmão. Mas não fui lá pra quebrar nada, não fui lá pra dar pancada em ninguém. Fui lá como um torcedor corintiano um dia pra poder protestar naquilo que é a torcida do Corinthians. O Corinthians sempre foi isso, meu irmão. Então, quando vocês for falar da torcida do Corinthians, fale com respeito. E antes de ensinar, lógico que tem muita gente que passa dos limites, que extrapola, que quebra, que aí afunda todo o nome de uma torcida. Só que antes de chamar a torcida do Corinthians ou ensinar que são vagabundos, vão lá também ver os projetos sociais que as torcidas fazem. Vão lá ver. Agora, final de ano aí, igual vai ter nas torcidas aí, Agora, no inverno, as torcidas arrecadando agasalho pra campanha contra o frio, levando comida pra morador de rua. Você entendeu? Fazendo o bem, tratando as pessoas bem. Esse lado social da torcida, ninguém fala, né? Mas aí, quando a torcida vai lá cobrar, porque são os vagabundos. Mas vai lá dentro das torcidas, ver o tanto de trabalho que eles fazem em favor de outras pessoas. Tá? De Natal Solidário, Dia das Crianças, fazer uma criança feliz, brinquedos, diversão no Dia das Crianças, comida. Isso, ninguém mostra, né? Mas aí, chamar a torcida de vagabunda, porque ela foi lá protestar, tem que protestar mesmo, meu irmão. E eu sempre vou defender o protesto pacífico. Tá? Porque a partir do momento que tiver violência, bater, quebrar, aí não. Aí não. Aí eu vou vir aqui e vou criticar também. Mas enquanto o protesto for pacífico, vai ter nosso respeito. Tá? Então, esse foi aí o desabafo como torcedor corintiano, cara, que vê o Corinthians nessa situação melancólica e também me revolto. Porque independente de nós sermos aqui comentarista esportivo e apresentador, eu sou corintiano e nunca tive problema de assumir meu time, tanto que eu tô aqui de Corinthians, cara. E hoje a gente fala de todos os outros clubes, mas eu sou corintiano e vou ganhar a minha identidade, estou ganhando a minha identidade sendo corintiano, mas um corintiano que fala a voz do torcedor. E quando tiver falando do São Paulo, do Palmeiras ou do Santos, vou também tentar falar aquilo que é a voz do torcedor. Porque hoje um monte de gente, graças a Deus, me segue na rede social, fala, poxa Edu, que bacana, cara, é isso que a gente tem vontade de falar e não consegue. Receba elogio de São Paulino, receba elogio de Palmeirense. Teve até um Santista lá que falou, cara, você é corintiano, mas eu gosto das suas análises. Você é um cara muito coerente nas coisas que você fala, obrigado. E é isso que eu vou construir com vocês. A sinceridade, independente de ser corintiano, porque se estiver errado, irmão, eu vou pra dentro também do Corinthians. Como muitas vezes eu venho pra dentro do Corinthians, critico e pra caramba o Corinthians aqui. Tá? Então eu não venho com esse papo de que, ah, é corintiano, vai defender o Corinthians. Como eu fui contra quando tacaram o negócio no Davidson lá, vim aqui no programa e fui contra. Então eu tenho a minha consciência, a minha coerência, mas eu vou defender sempre o que é certo. Então como corintiano de torcedor de arquibancada, eu me coloco no lugar desse torcedor que paga caro no ingresso, que viaja Brasil afora pra ver o Corinthians. Esse cara tem o direito de ir lá cobrar sim. Tem direito de cobrar. Não tem de quebrar. Mas de cobrar ele tem. E aqui eu sempre vou defender essa tese. Tá bom? Até desculpa aí que me alonguei, passei até do ponto aí de falar do Corinthians, mas não poderia ter deixado esse assunto passar batido. Agora a gente vai ver aí o Yuri Alberto pagando a promessa lá, andando de joelho. Eu espero que isso tenha resolvido, né? Porque senão você dá mais 50 voltas dessa de joelho pra ver se essa Inhaca vai embora, né? Fez um gol que você quase perdeu, mas o Corinthians ganhou, tá tudo certo. Tá aí o Yuri Alberto. E ali já no final ele chorando. Tá? É um menino aí, novo. Espero que realmente essa... Não tenha sido só um marketing ali, né? Pra imprensa, pra ver, ai, coitadinho, vamos ficar com dó do Yuri Alberto. Não. Espero que realmente tenha sido aí um desabafo sincero, que você realmente esteja se cobrando ao máximo, porque você é um bom jogador, entendeu? Um bom jogador, não é possível que você desaprendeu a fazer gols, parou de fazer gols, desaprendeu, não desaprende. Espero que tenha ido embora mesmo essa má fase e que você continue, o Yuri Alberto, voltando a fazer os gols que você tava fazendo, porque vai ajudar muito o Corinthians. O Roger Guedes vai agradecer muito se você começar a fazer os gols também, porque vai ajudar muito ele. Então tá aí o Yuri Alberto, tá aí o Corinthians, venceu 2x0 e respira, né? Pelo menos mais uma semana de tranquilidade ou até o próximo jogo, porque é o jogo que eu quero ver, porque jogar com o Atlético Paranense lá, meu irmão, é muito difícil, mas é nessa hora que vai ter que dar uma resposta em jogo grande que mostra, porque ontem no segundo tempo apresentou várias falhas lá também, a defesa errou, falhou, aqui o time de Santos é muito ruim, mas no segundo tempo o Corinthians falhou bastante. Então eu quero ver contra o Atlético Paranense pra ver se essa sequência continua pra gente poder analisar o Corinthians de uma forma melhor, tá bom? Esse foi o assunto Corinthians, e agora a gente já vai pular aí pros melhores momentos, eu acho que é do Palmeiras, né Eric? A gente vai pular aí pros melhores momentos do Palmeiras e a gente vai até acelerar um pouquinho porque ainda tem um São Paulo pra falar e tem outros assuntos ainda no programa. Coloca aí os melhores momentos do Bahia e do Palmeiras, o Palmeiras perdeu de 1 a 0, teve um gol muito mal anulado, muito mal anulado porque foi gol e a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Pode pôr, Eric, os melhores momentos. Daqui a pouco a gente fala desse gol anulado aí. Tá aí o Palmeiras, que não fez uma grande partida, tá? não fez uma grande partida, o Palmeiras irreconhecível e o Palmeiras ontem perdeu a chance de assumir a liderança temporariamente, né? Porque se o Botafogo ganhar hoje do Cuiabá, se eu não me engano, o Botafogo joga Cuiabá, o Botafogo vai abrir 5 pontos na liderança, né? O Cavalo Paraguaio, que eu chamo de Cavalo Paraguaio aqui e pra mim ainda continua acreditando que é um Cavalo Paraguaio. E aí, tá aí o... Não, não foi esse lance do gol do Palmeiras anulado. Depois a gente vai mostrar e aí tem até uma outra câmera que mostra de fato a bola tem entrado e aí os caras com o VAR, com tudo, não conseguiram ver que a bola entrou, cara. E aí anular o gol do Palmeiras, até o Arthur ali depois na entrevista falou, acho que faltou um pouquinho pra bola entrar, faltou nada, o Arthur, a bola entrou, foi gol legítimo do Palmeiras e a arbitragem errou. Tá aí o lance do Arthur. Batendo aí, chutando pra fora, o Palmeiras não fez uma grande partida, embora criou essas oportunidades, mas não foi um grande jogo pra falar, nossa, o Palmeiras massacrou. Bahia ontem deu a vida, né, o Bahia que tá lá embaixo também, mas não teve tanta chance pra falar, o goleiro espalmou, essa grande defesa, não foi, cara. E tá aí o frangaço, o frangaço, esse ângulo ainda não é o melhor, depois tem uma outra imagem que nós vamos mostrar. Tá, tem uma outra imagem, deixa tocar os melhores momentos aí. E praticamente o jogo do Palmeiras foi isso. Ô Eric, se você quiser colocar a imagem já do gol lá, do lance, já pode colocar, porque não teve nem tantos outros lances de perigo assim no jogo não. Tá aí, ó, obrigado Eric. Olha aí, ó, a bola literalmente entra, literalmente entra, dá pra voltar Eric, de novo aquele lance ali, rapidinho? Dá pra voltar de novo? Isso, na hora, aí ó, frisa aí Eric, aí ó, aí ó, ó lá, ali já tinha entrado. se der Eric, se você conseguir, na hora que passar, risca. Aí, aí, cara, a bola entrou, meu, pelo amor de Deus, como que essa bola não entrou? Olha onde tá a mão do goleiro, olha onde tá a risca. Então, gol legítimo do Palmeiras, o Palmeiras foi prejudicado nesse lance, porque a bola entrou, pode deixar seguir Eric, obrigado. Pode deixar seguir o lance, aí o Arthur vai falar sobre esse lance aí na sequência. Mas foi gol legítimo, cara. E aí, os caras, até com a tecnologia, com o VAR, os caras erram. É inadmissível, né? Tá aí o Arthur, vamos ver o que o Arthur fala. Inacreditável. Arthur, você pensou que a bola tinha entrado, de fato, tinha sido gol? Boa noite. É, primeiro eu vi que entrou. É tanto que eu acho que ele ficou até calado, mas agora eu vi o vídeo, acho que faltou bem pouco pra entrar, mas a gente tá vendo o jogo, acho que vamos entrar mais na última finalização ali, que a gente tá pecando, mas a gente tá fazendo um bom jogo aqui. Espero, no segundo tempo a gente acertar e sair com o gestão. Tá aí, ó, o menino aí, o Arthur, né, falando do lance. Cara, foi gol legítimo e o Palmeiras foi prejudicado. E se o Palmeiras tem esse gol validado, talvez o jogo pudesse ser outro. Então, o Palmeiras, na minha opinião, foi super prejudicado, gol legítimo e arbitragem, mesmo com o VAR, os caras conseguem errar, né? Agora a gente vai passar já pros melhores momentos do jogo de São Paulo, porque a gente ainda tem outros assuntos, eu acabei me estendendo no Corinthians e tá tudo certo, e tá tudo certo, mas a gente vai falar dos melhores momentos do São Paulo e depois tem Atlético e Fluminense que empataram em um a um também e depois a gente vai mostrar a classificação do brasileiro pra vocês. Acompanha aí os melhores momentos do jogo de São Paulo. São Paulo que saiu perdendo o jogo pro Atlético Paranaense e depois foi buscar a virada lá. Tá aí os primeiros lances da partida, né? O Atlético Paranaense que jogou até uma boa partida, não fez uma má partida, aí fez um a zero com esse menino que joga muita bola, o Vitor Roque, fez um a zero pro Palmeiras, ou pro Palmeiras, o Atlético Paranaense e saiu na frente, mas o Furacão não conseguiu segurar o resultado e o São Paulo depois foi buscar a virada. Tá aí mais uma vez o gol do Vitor Roque que joga muita bola, bom menino. Thiago Heleno, eterno Thiago Heleno, hein? Thiago Heleno também tá... vai se aposentar no Atlético Paranaense, né? Thiago Heleno que passou por Cruzeiro, por Corinthians, por Palmeiras, tá lá muitos anos já no Atlético Paranaense. Tá aí o São Paulo indo pra cima, né? E aí o São Paulo consegue o seu gol de empate. Ali no bate-rebate dentro da área, o São Paulo acaba empatando o jogo e depois vai virar com o Luciano, né? Vai fazer o segundo gol, virar com o Luciano. Filipão, né? Que saiu do Atlético Paranaense e foi pro Atlético Mineiro. E aí, enfim, né? Depois a gente fala um pouquinho do Filipão lá nos melhores momentos do jogo do Atlético. Mas o que o Filipão fez com o Atlético Paranaense pra mim foi uma puta sacanagem. Falando que não ia mais treinar time brasileiro e horas depois acertou com o Atlético Mineiro que é o próprio Atlético Mineiro que tá dentro da chave do Atlético Paranaense na Libertadores. Então, assim, né? A palavra no futebol ela vale muito pouco hoje em dia, né? Os caras não têm mais amor por nada e respeito pelos clubes que eles passam. Tá aí mais um lance do Atlético Paranaense que depois da virada, né? tentou... São Paulo virou tentou ir pra cima tentou ir buscar mas o São Paulo acabou vencendo e fazendo os três pontos. Tá aí mais uma jogada do Atlético. E esse goleiro de São Paulo que é muito bom goleiro acho que depois do Rogério Senne é o melhor goleiro que o São Paulo contratou aí. E aí o São Paulo vai virar com o Luciano fazendo esse golaço aí. Luciano fazendo 2x1 e dando os números finais aí ao São Paulo. São Paulo venceu chegou aí a mais três pontos no campeonato e consegue essa vitória importante. E aí agora na sequência a gente já vai mostrar o Atlético Mineiro contra o Fluminense e depois a gente mostra aí a classificação do brasileiro. Tá aí, ó Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que agora é do Felipão, né? Felipão que trocou o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro fez uma boa partida. Fez uma boa partida o Fluminense deixou muito a desejar. Acho que o empate foi até injusto porque pelo que produziu o Atlético Mineiro era pro Atlético Mineiro ter saído com os três pontos. E o Fábio que fez uma baita partida que se não fosse o Fábio o Atlético Mineiro tinha enfiado um monte no Fluminense ontem. O jogo que foi no estádio do Volta Redonda lá. Tá aí o Atlético Mineiro perdeu tantas oportunidades que é aquele velho ditado quem não faz toma, né? E aí o Fluminense depois acabou buscando empate. mas vocês podem ver aí que só dá o Atlético Mineiro. Todas as jogadas de construção são sempre do Atlético Mineiro e o Fábio todo o tempo fazendo defesas, né? Então o Fábio que é um baita goleiro, né? Que o que fizeram com o Fábio no Cruzeiro também foi lamentável, né? Que era pro Fábio também cerrar a carreira dele lá no Cruzeiro. mas foi pro Fluminense e vem pegando muito e tá aí inevitável, né? O gol do Atlético Mineiro. Tá aí, ó sem chance pro Fábio e o Atlético saiu na frente. De tanto martelar o Atlético Mineiro, né? Conseguiu fazer seu gol mas aí depois o Fluminense conseguiu dar um equilíbrio ali e foi buscar o empate. E ali o Fábio lamentando nada pôde fazer. E aí o Fluminense vai pra cima e consegue empatar aí nesse golaço, né? Que foi uma das poucas jogadas e oportunidades que o Fluminense teve principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo. O lance de mais perigo foi o lance do gol. Que tá aí e o Fluminense empatou e depois desse gol o jogo terminou mesmo 1 a 1. Tô tomando até uma aguinha aqui porque tô com a garganta seca já uma semana aí melhorando. Tentando melhorar aqui pra poder apresentar o programa aqui pra vocês da melhor forma possível. E aí já no segundo tempo o Atlético Mineiro continuou indo pra cima, né? Teve até boas oportunidades ali pra criar e o Fábio mais uma vez fazendo uma grande defesa. Pra quem gosta de criticar o Fábio tá aí, ó. Um baita de um goleiro. R falha como qualquer goleiro. Mas o que o Fábio faz no futebol já fez em toda sua carreira e faz no Fluminense olha aí mais uma grande defesa do Fábio tem que respeitar esse goleiro. Eu um dia queria muito ter visto o Fábio com a camisa do Corinthians. Acho que o Fábio seria um grande ídolo se um dia tivesse jogado no Corinthians. É um baita goleiro pra mim um dos melhores goleiros do Brasil é o Fábio mesmo já ali chegando já ali no seu o Fábio acho que já tem 40 anos se eu não me engano e o Fábio continua mesmo assim sendo um goleiraço pra mim um dos melhores goleiros em atividade no Brasil é o goleiro Fábio do Fluminense. Tá aí ó esses foram os melhores momentos dos jogos da rodada de quarta-feira e agora a gente vai mostrar rapidinho a classificação pra vocês. Coloca pra gente Eric obrigado tá lá o Botafogo que se ganhar hoje vai disparar o cavalo paraguaio vai a 27 pontos e o Palmeiras vai ficar com 22 Botafogo que ainda joga hoje Palmeiras que perdeu teve a chance de passar o Botafogo estacionou com 22 pontos depois o Flamengo com 19 o Atlético Mineiro com 19 o São Paulo que ganhou foi a 18 Fluminense a 18 Grêmio em sétimo com 17 o Fortaleza que venceu fora de casa o Cruzeiro foi a 17 e oitavo o Atlético Paranaense que tem 16 pontos na nona e o Cruzeiro que perdeu em casa pro Fortaleza estacionou com 14 pontos na décima e aí na décima primeira colocação internacional com 14 pontos também em 10 jogos o Bragantino 14 pontos que ainda também vai jogar o Santos que perdeu ontem pro Corinthians ficou com 13 e 11 jogos o Bahia que venceu o Palmeiras foi a 12 o Corinthians que venceu o Santos na décima quinta com 12 o Cuiabá que joga com o Botafogo hoje pode chegar a 15 pontos ali e colocar o Corinthians na décima sexta colocação e o Goiás na décima sétima abrindo a zona do rebaixamento com 8 pontos que ainda joga seguido do América Mineiro com 8 o Vasco com 6 e o Curitiba que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro com apenas 4 pontos está rebaixado por que Edu? está rebaixado porque eu disse desde a terceira rodada que o Curitiba seria um time que vai cair e vai cair tá então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro esses foram jogos do Brasileirão e antes de nós encerrarmos o programa eu gostaria aqui de mandar um grande beijo um abraço a todos da Gazeta onde domingo passado agora no dia 18 participei novamente da festa do Mesa Redonda do Sala VIP mandar um beijo pra Michelle Janela que me tratou com tanto carinho me deu tanta atenção uma mulher que eu já admirava demais pelo trabalho dela e agora amo ela mais ainda pela humildade a simplicidade pela profissional que ela é e principalmente por ser um ser humano incrível o que essa menina é humilde gente é uma das pessoas mais humildes aí no meio da televisão Michelle Janela muito obrigado pelo seu carinho e nós vamos acompanhar agora um partes né de como eu fui recebido lá na Gazeta a Michelle fez até um vídeo pra mim cara sensacional acompanha isso não tem palavras pra agradecer o quanto eu fui bem tratado aí na Gazeta principalmente o carinho que a Michelle Janela me deu a atenção que ela me deu até depois do programa fora do programa a gente bater num papo é uma menina de ouro então obrigado a todos da Gazeta e a gente vai mostrar agora pra vocês vídeos fotos e imagens tá aí um vídeo que ela gravou comigo mais uma vez mais uma vez aqui do lado dessa menina incrível que eu amo de paixão Michelle Janela obrigado pelo convite Edu a gente é só acessar joga no Google ou no Instagram a voz das arquibancadas com o Edu Oliver e acompanha nosso trabalho lá que tá incrível obrigado mais uma vez obrigado ao Edu obrigado todo mundo que tá acompanhando valeu viu mano obrigado por ter vindo aí tá aí ó aí mais uma foto com a Michelle né já lá no estúdio do Mesa aí o Osmar Garrafa um abraço ao Garrafa que é uma pessoa super simples também trata as pessoas bem tira foto com todo mundo tá aí a Regina que é do comercial que sempre me dá um carinho muito grande beijo pra você Regina que sempre tem muito carinho por mim muito respeito ela sempre tá acompanhando o nosso trabalho tá aí o Matheus lá da produção Matheus que vai vir aqui no programa hein Matheus tô te aguardando meu amigo Matheus lá da produção da Gazeta o menino de ouro cara eu gosto demais desse menino aí o Matheus deixa até essa foto aí com ele que eu quero falar um pouquinho dele um menino muito simples muito bacana que trata a gente com muito carinho já acompanhava meu programa antes mesmo de eu ir lá na Gazeta o Matheus já acompanhava a gente tá corintiano Matheus que vai vir aí a partir de julho o nosso programa que eu já prometi pra ele que ele vem ele também se comprometeu de vir e vai vir aqui pra gente falar desse nosso Corinthians grande abraço pra você Matheus pode passar aí Eric se tiver mais aí tá aí mais uma foto com a Michelle cara sensacional foi incrível tá lá com todos vocês da Gazeta muito obrigado pelo convite sempre que quiser será uma honra poder estar aí com vocês graças a Deus o nosso programa ele vem alcançando diversas pessoas as pessoas vêm gostando e o que eu mais fico feliz quando as pessoas falam pra mim é porque independente de serem corintianos são como eu falei são paulino palmeirense santistas tem torcedores de outros clubes que falam cara você é corintiano mas eu gosto do seu programa porque você é um cara que você fala a verdade você é um cara que você vai pra dentro você fala a voz do torcedor pô o nosso programa chama justamente a voz das arquibancadas então a voz das arquibancadas ela é nada mais nada menos que a voz do torcedor então é tentando representar esse torcedor que a gente tenta fazer o nosso melhor porque eu também sou torcedor independente de ser hoje o apresentador do programa voz das arquibancadas e comentarista esportivo eu também sou torcedor então eu sei o sentimento do torcedor corintiano sei o sentimento muitas vezes do torcedor palmeirense são paulino porque eu sei porque a gente vive arquibancada a gente vai pra jogos a gente sabe que é diferente esse sentimento quando você está do outro lado ou que você é jogador ou que você só vive no meio do futebol às vezes você tem noção do que acontece ali mas saber o que a torcida passa aquele sentimento do torcedor mesmo é só quem vive no dia a dia pra poder expressá-lo e a gente tenta justamente expressar isso da melhor forma possível muitas vezes a gente vai agradar muitos e desagradar outros né porque nem Jesus agradou a todos imagina a gente que somos seres humanos mas da melhor forma possível a gente tenta representar vocês torcedores e é por isso que a voz das arquibancadas sempre vai ser a voz de vocês obrigado a todos que nos acompanharam até agora obrigado pelo carinho pela audiência obrigado mais uma vez a TV Gazeta Michele Janela um beijo pra você Michele que fez aniversário ontem feliz aniversário pra você que Deus te abençoe muitos anos de vida saúde e que você continue sendo essa mulher incrível e maravilhosa que você é e que tem muito meu respeito meu carinho e minha admiração Michele Janela muito obrigado por tudo e feliz aniversário pra você e a você torcedor corintiano aquele abraço comemora aí a vitória e nos encontramos na próxima segunda-feira se Deus quiser com o programa Voz das Arquibancadas fiquem com Deus grande abraço a todos e até lá fui Aça de bom, você é tradição!